Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, olha só, a nossa medida provisória, enfim, foi assinada, não é mesmo? Grande satisfação, grande felicidade porque isso aconteceu. Mas e agora, Aniele, como vai ser os próximos passos para a liberação do cartão benefício? Eu tenho certeza que é exatamente isso que vocês querem saber, que vocês estão com dúvidas, não é mesmo? Pois bem, vamos conversar sobre este assunto, vamos esclarecer o que vai acontecer agora nos próximos dias, tá? Então eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a minha explicação, para você de fato entender tudo o que está acontecendo. Antes, eu só vou te convidar, se você é novo aqui no canal, você está me assistindo pela primeira vez, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. E também, pessoal, vou pedir aquele grande favor que vocês já sabem, né? Entrou no vídeo? Clica no joinha para você fortalecer o canal e também dar aquele apoio para o meu trabalho, tá bom? Bora lá, pessoal, bom, a medida provisória, enfim, foi assinada, agora o que acontece está valendo, tá? Tudo aquilo que estava na medida provisória, exceto o veto que o presidente colocou para os funcionários públicos, enfim, todas as outras situações, margem do 5%, fim das nove linhas, cartão benefício, enfim, empréstimo para o Auxílio Brasil, tudo isso está valendo a partir de agora, é lei, tá? É fato, isso sim. Mas muitos estão me perguntando, tá, Aniele, agora que realmente foi sancionado pelo presidente, foi assinado pelo presidente, como que vai ficar a minha proposta no caso, né? As propostas de cartão benefício que estão em andamento. Bom, pessoal, é o seguinte, o Dataprev, que é a empresa responsável por cuidar das folhas de pagamento dos aposentados e pensionistas, tá? Ele precisa receber uma instrução normativa, tá? Ele precisa receber o comunicado de que realmente isso aí se tornou lei e quais são as novas regras a partir de agora. Isso já aconteceu? Não, pessoal, isso não aconteceu ainda, tá? Então, nós temos que aguardar agora os próximos dias para que o Dataprev seja comunicado, ou seja, que ele receba essa instrução normativa para que daí sim o Dataprev possa parametrizar o sistema para daí começar as aprovações, tá? Agora vamos lá, vamos pensar em relação a datas, tá? Muitas pessoas estão me questionando, Aniel, passa uma data. Gente, não tem ainda uma data estipulada, tá? Por quê? Não temos ainda informações oficiais, ou seja, o Dataprev ainda não se pronunciou como vai ser essa parametrização. Quando isso vai ocorrer, tá? Porque daqui a alguns dias já começa o fechamento da folha de pagamento de vocês. E vocês sabem, nesse período de fechamento de folha de pagamento, o Dataprev dá prioridade a este assunto, ou seja, fechamento de folha de pagamento. Há nenhum outro assunto é tratado neste período em que está se fechando a folha de pagamento. Então, o que acontece? Nós não sabemos, tá? Se o Dataprev vai parametrizar o sistema antes do fechamento da folha de pagamento, ou somente depois do fechamento da folha de pagamento, tá? Então, ainda não se tem uma informação oficial. O que temos são informações extra-oficiais, ou seja, rumores, tá? De que realmente isso aconteça, essa liberação comece a acontecer depois do fechamento da folha de pagamento deste mês, tá? Mas significa que já está determinado essa data? Já está determinado o que vai ser depois do fechamento da folha de pagamento? Não, pessoal. O que nós temos é o seguinte, foi sancionado pelo presidente. Nós temos que ir por passos, tá? Então, o primeiro passo que precisava ser dado é o presidente assinar. Isso, graças a Deus, aconteceu, não é verdade? Agora, vamos aguardar o Dataprev receber a instrução normativa. E daí sim, né, posterior a isso, com certeza o Dataprev vai se pronunciar dizendo em qual momento o sistema vai estar pronto pra que daí sim comece as aprovações. Então, será necessário o quê? Paciência, tá, pessoal? Mais um pouquinho de paciência, porque ainda não temos data definida pra começar as aprovações, tá? Tudo leva a crer, provavelmente pelas datas que estamos, como eu disse, que vai começar daqui a alguns dias o fechamento da folha de pagamento. Tudo leva a crer que vai ser liberado após o fechamento da folha de pagamento deste mês. Ou seja, após o dia 20, tá? Mas não é uma informação oficial. Eu gosto de deixar bem claro isso pra vocês, tá? Pra que vocês, de fato, entendam como está a situação, tá? Então, vocês vão precisar ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei que a situação não está fácil, está complicado pra todo mundo, mas vamos por partes. Vencemos a primeira etapa, ou seja, presidente assinar. Agora vamos vencer a segunda etapa, que é a parametrização do sistema pra começar as aprovações, tá certo? Entenderam, pessoal? Ficou clara as minhas explicações? Maravilha! Então, agora compartilha esse vídeo pra que mais pessoas fiquem sabendo, pra que mais pessoas possam entender tudo o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!